Eu vi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive, da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, virou uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Só quero colocar, senador, para finalizar, que algo me parece importante, também lhe fazer uma pergunta nesse sentido. Se Vossa Excelência for aprovada e se tornar, então, Flávio Dino, ministro supremo, não mais Flávio Dino, político, Vossa Excelência coloca que abandonaria esse jogo político. Como fica suas redes sociais, seu Twitter, por exemplo? Vossa Excelência também deixaria de atuar nas redes sociais. E aqui eu vou colocar a minha posição. Sei que tem até magistrados que estão nas redes sociais. Eu nunca estive antes de ser ministro da Justiça. No dia abril de 2019 foi quando eu entrei no Twitter. Agora eu continuo, porque sou político, senador. Mas eu faço uma sugestão à Vossa Excelência e uma indagação. Se Vossa Excelência continuará frequentando o Twitter, como frequenta hoje, o que nós podemos esperar da sua postura, se eventualmente tiver o seu nome aprovado. Então, são essas as indagações. Muito obrigado.